Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. Hoje vamos fazer uma viagem ao futuro, em particular ao futuro desconhecido. E é desconhecido porque nós não sabemos o que é que eles nos reservam, óbvio. Hoje vou falar de alguns livros de ficção científica que eu acho que abordam temáticas muito interessantes e que nos fazem pensar sobre o futuro. Sobre o que é que é viver em comunidade ou não. Por isso, vamos a isso. O primeiro livro que eu quero destacar, podia ter sido outro, mas foi o primeiro que eu pude na lista, é o Brave New World, o admirável mundo novo, do Aldous Huxley. Em particular, este livro aborda muito bem a dependência dos humanos, a dependência dos químicos, drogas, comprimidos, alguma modificação genética ou seleção genética. Acho que aborda temas muito interessantes, mesmo que a história em si vocês possam não gostar. Pessoalmente não achei que era a melhor história do mundo, mas todas estas temáticas acho que são extremamente importantes de refletir, pelo menos uma vez ou outra. Blade Runner, do Philip K. Dick, também conhecido por Do Androids Dream of Electric Sheep. É um outro livro que tem muitas questões pertinentes sobre a humanidade, sobre a poluição, o que é que nós andamos a fazer às outras criaturas que existem acima da Terra. Em particular, uma das coisas que não está no Blade Runner, mas que eu achei muito interessante no livro, nos livros, não são livros, é só um livro, foi a obsessão que a personagem principal tinha por ter um animal de estimação, porque os animais já não é algo normal, as pessoas não estão habituadas a ter contacto com os animais, mas só pessoas muito ricas é que têm animais, e para além de ser algo que significa que tens status, mesmo que depois não consigas alimentar o bicho e o bicho morra, toda essa parte achei extremamente interessante, já para não falar também de um pouco de religião, que é desenvolvido no livro, não tanto nas adaptações para cinema, é um livro que aborda questões muito bem interessantes e que eu gostaria de reler um dia destes. The Machine Stops, do E.M. Forster, é um livro, é um livro, não é um livro, é um conto, que aborda o futuro em que as pessoas deixam de quase relacionar-se umas com as outras, mas vivem muito relacionadas e muito dependentes da máquina, a máquina com M grande, quase como se a máquina fosse um deus, o deus delas, com o qual elas comunicam exclusivamente e que permite ter contacto com outras pessoas, mas de qualquer maneira as pessoas vivem isoladas no seu cubículo com a sua máquina. E depois um dia a máquina para. É fantástico. Assim, como conto, é um conto, há muitas coisas que podem ter sido abordadas nesta história, nesta narrativa, que tinha pernas para ser envolvida e para ser algo diferente daquilo que é, mas de qualquer maneira todas estas questões que podem levantar acho extremamente interessantes. Fundação, do Isaac Asimov. Se alguma vez gostaram de história ou gostaram de analisar o que é o desenvolvimento das sociedades, comunidades, e porquê é que a história anda sempre em círculos, porquê é que as pessoas têm memória curta, porquê é que quando existem grandes desastres parece que existem grandes retrocessos, não só a nível tecnológico, mas muitas vezes também o empobrecimento da população, etc, etc, etc. Isso é algo que é muito bem desenvolvido na Fundação, e apenas me deu-se ao do primeiro livro. E acho que continua a ser bem desenvolvido, pelo menos na trilogia inicial. É algo que eu acho extremamente interessante, porque é uma maneira que eu gosto de abordar a história, mas também é interessante ver como é que isso poderia ser para o futuro. E acho que é algo que está muito bem desenvolvido nestes livros. Ainda de livros que eu já li, que eu gostava de destacar, queria destacar também Who I Pity In, do Dan Simmons, que é um livro que eu acho que desenvolve muito bem, é uma série aliás, que desenvolve muito bem, desenvolvimentos de inteligência artificial, a relação que os humanos têm com a inteligência artificial, como as lutas de poder e a exterminação em massa, ou a dominação em massa de outras comunidades que sejam diferentes, que têm mais poder, massificação de estudo e mais alguma coisa. Já para não falar de temáticas como religião, como é que ela poderá desenvolver com o tempo ou não, como é que a religião, também a massificação da religião, poderá ou não condicionar o nosso futuro. Tudo de temáticas importantes, com ainda um outro layer adicionado. Este livro é extremamente complexo. que tem a ver com literatura clássica, que poderá ser algo que vocês gostam ou não, mas de qualquer maneira eu achei que era extremamente interessante. Por último, quero falar de três livros que eu ainda não li, mas que eu acho que vão ser extremamente interessantes nesta viagem a um futuro desconhecido. Um deles é o Dune, do Frank Herbert, que eu à partida já sei que vai falar de guerras de poder, obviamente, quase todos estes livros falam sobre isso. Para além de guerras de poder entre clãs, também tem a ver com exploração massiva, neste caso, de um planeta. Acho que é o planeta Dune? Bem, não sei, não acontece. No planeta onde a ação do Dune acontece. É mais correto dizer desta maneira. E porquê é que aquilo que é feito naquele planeta poderá ser tão importante para o resto da organização que existe no universo Dune? Acho que vai ser um livro que também me vai levar a algumas reflexões interessantes. Um livro que eu tenho muita curiosidade, que se chama The Moon is a Harsh Mistress, do Robert Heinlein. É também o autor de um outro livro que agora não me recordo do nome, fantástico, mas eu vou deixar aqui escrito. De qualquer maneira, eu li poucas coisas de ficção científica e este parece-me ser o título. É daqueles livros que eu quero ler porque tem um título que chama a atenção. E o último que eu gostaria de falar hoje é o Cloud Atlas, do David Mitchell, que já ouvi dizer que é um livro extremamente complexo de acompanhar, mas eu sobrevivi ao High Epeerian, portanto vou sobreviver ao Cloud Atlas, de qualquer maneira. que fala também um pouco sobre história, repetição de história, os ciclos históricos, reencarnação. Acho que vai ser algo também muito interessante e que me vai levar a algumas reflexões bastante interessantes. Falem-me de livros que abordem esta coisa do futuro desconhecido ou que falem de assuntos que são extremamente interessantes e que nos podem levar a refletir sobre o futuro desconhecido. Por hoje é tudo. No próximo episódio de Viajar com Livros vamos fazer um curto, curto passeio pela América do Sul, mas que eu acho que vai ser um passeio também muito interessante. Por hoje é tudo e até o próximo episódio.